O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. O sêmen é a base da sua existência física, então na cultura do Yoga isso é chamado de Virya. Virya é considerado como Vajra. Isso significa, é uma das coisas mais potentes se você souber como usá-lo. Não apenas, o sêmen, tudo nesse corpo, pode ser transformado. Sadguru, segunda pergunta vinda das mídias sociais. A Aryan Sen está fazendo essa pergunta. Qual a importância do sêmen de um homem para o bem-estar físico, mental e espiritual? Pode... o desperdício de nosso sêmen pode nos prejudicar espiritualmente? Bem, você sabe, o sêmen é a base da sua existência física, seja você homem ou mulher. Você veio à existência porque isso é 50% do ingrediente. Sim? Bem, temos pele, temos células epiteliais, temos cabelo, temos muitos outros aspectos do corpo, como coração, fígado, rim, tantas coisas. Todas essas células são de uma certa potência à sua maneira. Mas o sêmen é de um nível extraordinário de potência, ele pode criar uma vida totalmente nova. Bem, hoje em dia podemos pegar sua célula epitelial e fazer muitas coisas num laboratório. Talvez possamos clonar você, tudo bem? Portanto, o potencial está aqui também, mas não está na mesma dinâmica que é em uma célula, a qual você se refere como sêmen. Então, na cultura do yoga, isso é chamado de virya. Virya também se refere ao que você chama de vajra, que significa estabilidade ou diamante, que é a coisa mais dura. Assim, no corpo humano, virya é considerado como vajra. Isso significa, é uma das coisas mais potentes se você souber como usá-lo. Então, como usá-lo significa que você pode usá-lo para produzir uma criança. Isso é uma coisa. Bem, se essa pergunta está vindo porque você está usando para derramá-lo nos lençóis da cama do JNU, ok? Se é assim que você está usando, bem, essa é sua compulsão, você está fazendo seja lá o que for. Eu, isso não é algo a ser julgado moralmente, não é essa a questão, é uma questão de qual é o nível de compulsão que se tem. Mas, qualquer coisa nesse corpo pode ser transformado em um nível diferente de função? Absolutamente. Não apenas o sêmen, tudo nesse corpo pode ser transformado. Veja, suponhamos que eu lhes dei todos os ingredientes para fazer uma sopa, os mesmos ingredientes para cada um de vocês. Vocês acreditam que todos vocês irão produzir a mesma sopa? Não. Você produzirá 500 variedades de sopas? Embora sejam os mesmos ingredientes, foi tudo o que aconteceu com a gente nesse momento. Todos nós somos fundamentalmente os mesmos ingredientes, mas veja o quão diferente cada um de nós é. Sopas diferentes. Bem, se eu lhe der ingredientes para fazer sopa, você pode fazer uma sopa ótima ou uma sopa ruim. Depende dos tipos de habilidades que você tem, não é? Então, isso vale para tudo, não apenas para o sêmen. Todas as dimensões do seu corpo e da sua mente podem ser transformadas em algo tremendo. Ou você pode fazê-lo medíocre, ou você pode torná-lo um problema sério em cada aspecto da sua vida. Isso vale para esse aspecto da vida também. Essa mesma energia... Essa mesma energia... Veja, as pessoas estão fazendo traduções literais, mas, se você deseja produzir uma certa, digamos, células epiteliais, quanta energia o corpo gasta nelas? E se você deseja produzir uma célula que você chama de sêmen, a quantidade de energia que o corpo gasta é muito diferente. Isso pode ser cientificamente estabelecido. Então, quando você está investindo tanta energia nisso, obviamente ele tem uma potência se você souber como explorar. Mas, você é competente para explorar? Você é capaz de explorar? Você tem o necessário sadhana e orientação para fazer isso? Esse é um grande ponto de interrogação. a medida de três pernas. Embora você tenha três pernas, você corre mais devagar. Com duas pernas, você correria mais rápido, não é? Com três pernas, você deveria se tornar mais eficiente em números, se simplesmente olhar dessa forma. Mas as coisas são assim. Quanto mais informação, mais informação significa algo que não é seu. Você o anexa à sua memória e se identifica com aquilo. Quanto mais você faz isso, menos eficaz você se torna. Mas agora, toda a nossa ideia de educação é informação. E existe a internet. Uma criança de 12 anos sabe qual é o nome da galáxia lá em cima? Há um trilhão de anos-luz de distância. O que não é bom para ela? Porque isso não é conhecimento, não tem nenhuma utilidade. Isso é apenas para se gabar. E, acima de tudo, vai tirar a sua habilidade de prestar atenção, porque a base da atenção é você perceber que você não conhece nem mesmo uma partícula no universo sequer. Em sua totalidade, você não conhece nem mesmo um átomo. É por isso que você pode prestar atenção? Se você pensa, eu sei isso, você não pode prestar atenção. É a arrogância da informação que lhe trará deficiência de atenção. Tem muitas práticas que podem mudar a dinâmica do corpo de uma maneira que você não vai acreditar. Foi assim com milhões de pessoas. A você que ficou até aqui, como forma de gratidão, lhe oferecemos um e-book de Sadguru. Para acessar, basta clicar no link que está na descrição desse vídeo. Se inscreva no canal para mais.